Música Muito boa noite meus amores, já estamos no ar com o nosso programa Panorama ao vivo Nesta quarta-feira, já desejando para todos vocês uma noite excelente Que Deus nos abençoe muito e que você permaneça juntinho com a gente aqui até que horas? 7h40? 7h45? Quem sabe meu parceiro 7h50? Ah, minha diretora indóida Sempre uma surpresa por aqui, viu? Boa noite para quem está ligado aqui na TV Agora Paris Estamos começando mais um Panorama A previsão é a gente acabar 7h40, às vezes a gente estica um pouquinho Às vezes a gente também termina antes para compensar os dias que a gente estica um pouquinho E assim que vai bola para frente, cola com a gente, isso que importa É isso que importa, já vou pedindo aí a sua participação junto com a gente aqui Manda mensagem no nosso WhatsApp, manda foto, manda vídeo Coloca esse número aí na sua agenda porque você nunca perde tendo esse telefone aí na sua agenda E faça como essa aqui ó Boa noite Josi e Emerson, manda um coração para minha filha Débora Ela é autista e toda noite ela fala Mamãe, Panorama, até dia de sábado e domingo ela é fã e só vai dormir depois do programa Aqui é a Alceira de Santa Mônica Débora, meu amor, um coraçãozinho para você Tia Josi está mandando um beijo grande para você, tá bom? E Tio Emerson também Eu também, ó Cadê eu aparecendo? Cadê Emerson aparecendo? Agora sim Beijo Débora, um beijo no seu coração, viu? Muito bem E tem mais mensagem chegando aqui ó Boa noite meus amores, que Deus abençoe vocês Hoje eu quero desejar um feliz aniversário para o nosso amigo Oliveira Que Deus abençoe a vida dele Beijos Quem mandou essa mensagem para a gente? Tá Vilma no perfil Então um beijo para você querido que está fazendo aniversário Que Papai do Céu te proteja sempre, viu? Faça como elas, mande mensagem para o nosso WhatsApp e participe também Isso aí, hoje é quarta-feira e vocês estão dando falta da doutora Silviane Vocês se lembram que toda quarta-feira é dia de momento de saúde Mas hoje não está aqui com a gente É verdade Inclusive na semana passada ela também não veio Quem veio foi o Robson, né? Que falou aí sobre a questão administrativa Falou de cursos também aqui no Instituto Oliveiras ali na Praia do Morro E hoje, nenhum nem outro Quer saber por quê? Vamos acompanhar o vídeo agora Olá Josi, olá Emerson Alô você aí, telespectador do programa Panorama Que nos assiste aí toda quarta-feira Olha, nós estamos aqui falando com vocês Eu e meu esposo, Robson Diretamente de Orlando, na Flórida Nós viemos aqui fazer um curso Participar de um congresso, uma imersão Para levar o melhor aí para vocês Levar o melhor aí para Guarapari Tá joia? Então infelizmente hoje nós não estaremos aí no programa E vocês vão ficar aí com os nossos melhores momentos aí Do Instituto Oliveiras no programa Panorama Tá bom? Algum recadinho? Boa noite a todos Boa noite a todos Eu queria estar aí, não aqui Porque aqui está frio pra caramba Mas a gente vem para aprender muita coisa Para levar e melhorar cada vez mais O Instituto Oliveiras E com isso a gente quer sempre contribuir com Guarapari É isso aí pessoal, ó Fiquem aí com a Josi e com o Emerson Um beijo Tchau Josi, tchau Emerson Ai que lindos gente Diretamente de Orlando Lá dos Estentes Esse casal é muito chique, né? Chique mesmo São os pacientes do Instituto Oliveiras Porque eles vão pra lá Pra poder fazer curso Se aperfeiçoar E trazer novas técnicas Novas metodologias Para o Instituto Oliveira Pra aplicar com os pacientes do Instituto Oliveiras Então ó Um beijo grande pra Silviane Um beijo grande pro Robson Pra toda a equipe que está acompanhando também E aí como disse a Silviane A gente tem uns melhores momentos aqui Que é o seguinte, meu parceiro Sempre gera muitas dúvidas dos telespectadores Alguns temas específicos Como implante dentário A gente sempre fala de implante aqui Mas sempre tem dúvidas sobre ele Qual outro? Ó, a gente também botox Todo mundo fala de botox Também chega sempre muita pergunta E também tem uma pergunta sobre sensibilidade Ela já respondeu essas três perguntas agora No programa A gente agora vai relembrar então Vambora? Vambora então Ver um pouquinho mais Ouvir um pouquinho mais Sobre esses três temas Que sempre são muito questionados aqui no programa Quem mandou foi a Lisa Tem uma dúvida sobre botox Tive alergia quando apliquei Terei sempre alergia Ou depende da marca do produto? Eita Já acontece isso de ter alergia? Então Assim Vamos lá Boa noite Lisa Tudo bem Eu acho que a gente tem que investigar Uma série de outros fatores O botox é algo que dentro de literatura E até de uma experiência clínica minha Pelo tempo que eu aplico E pelos conhecimentos É algo muito raro de se ter uma alergia É um produto muito seguro Agora assim Eu mesmo vou falar pra você A gente tem que entender se realmente Foi uma alergia ao produto Ou se foi um outro tipo de situação Eu vou compartilhar com você aí Lisa Com vocês aqui também É uma situação que já aconteceu comigo Na clínica com um paciente Paciente Já era uma paciente Já havia feito botox Em outras situações Comigo lá na clínica Já tinha o hábito Já tinha o hábito de fazer E certa vez Ela aplicou Foi pra casa Tudo normal Quando ela me liga mais tarde Me manda uma mensagem Eu disponibilizo meu celular Pra todos os pacientes Que ela me manda uma foto Que ela tava com o rosto Bem vermelho Bem vermelho ali No local da aplicação E aí o problema dela Em específico Não estava relacionado ao botox Ela já tinha feito Aplicações outras vezes Mas estava relacionada Ao anestésico que foi usado Então assim Eu faço aplicação De anestésico Anestésico utópico E às vezes a composição ali Ela pode modificar Em algum momento E ela apresentou Desenvolveu uma alergia Ao anestésico utópico utilizado Tanto que Depois ela fez Novas aplicações E nunca mais Teve nenhum tipo de problema E é até mais comum As pessoas terem Uma reação A anestesia Isso a gente já ouve falar mais Sim, sim Do que ao próprio produto E aí ela me pergunta Se ela teve realmente Uma alergia Ao produto Eu não vou dizer Assim Que ela Não foi do botox Porque a gente sabe Que pode acontecer Qualquer processo alérgico Em algum momento Pode Mas assim É muito raro Quando você Lebula De remédio O que pode acontecer Mas aí sabe aquele 0,000 Da porcentagem Que pode acontecer Vai que ela caiu Nesse 0,000 Exatamente E quando ela me pergunta Se ela trocar de produto Isso vai melhorar Alguma coisa A composição dos produtos De uma forma geral Do botox Ele é a mesma Então se ela muda De uma marca Para outra E se ela realmente Teve essa alergia Isso aí Ele vai permanecer Porque as toxinas Botulínicas Que a gente utiliza Com essa finalidade É a toxina botulínica Tipo A Então todas as toxinas Que a gente utiliza Independente da marca comercial É a toxina botulínica Tipo A Então se ela desenvolver Um processo Que seja realmente Do produto A propensão dela A desenvolver Com os outros Também É a mesma Quem mandou foi Salatiel Nosso panorâmico Queria tirar uma dúvida Eu tenho sensibilidade Todas as vezes Que eu fiz Uma obturação no dente Com anestesia Assim mesmo Doeu Porque será Gente Mas mesmo com anestesia Pode acontecer isso? Pode, pode Vamos lá Salatiel Para poder entender Existem duas situações Que podem acontecer Ele continuar Sentindo dor Durante a anestesia Que pelo que entendi A pergunta dele Foi exatamente essa Ali no momento Do procedimento Ou ele Após uma restauração Entendendo-se Que ele foi Para resolver o problema E continuar sentindo De repente Um pouco de sensibilidade Em casa Mas a pergunta Parece ser bem específica Durante o procedimento É durante Que mesmo com anestesia Ele sentiu dor Ele ainda sente Mas eu vou falar Um pouquinho dos dois Existem algumas situações Que a gente tem que levar Em consideração Eu falo que nunca Nada é Somente uma possibilidade A gente tem que cercar De todas as possibilidades E entender ali a situação Se o dente Ele está Vamos supor Um dente que está Com abscesso E que está Muito inflamado Alguma coisa nesse sentido É um dente Que realmente a anestesia Ela vai ter um pouco mais De dificuldade Para poder pegar Mesmo ali Para poder agir Então isso Às vezes o paciente Mesmo com anestesia Ele ainda pode sentir um pouco Aí o que a gente tem que fazer Aumentar um pouco A dose do anestésico Esperar um pouco mais O tempo de ação Entrar com a medicação Com adjuvante Um anti-inflamatório Para ajudar também ali E ter esse efeito Mais potente Da anestesia Também o próprio paciente É um paciente Eu falo muito isso aqui É um paciente que pode ter Um limiar mais baixo De dor Quando a gente fala De limiar de dor É o seguinte Um paciente que tem Um limiar baixo Quer dizer que ele Com pouco estímulo Ele acaba sentindo Muito a dor Mais sensível Ele é mais sensível Isso está ligado Muito aos nossos Exceptores Que são os receptores Relacionados à dor Do paciente Então assim Realmente pode acontecer Existe isso no consultório Existe E a gente tenta Minimizar e melhorar Com esses artifícios Que eu falei Ou usando um anestésico Um pouco mais potente Porque existem vários Tipos de anestésico Com vasoconstritor Sem vasoconstritor E aí Você utilizar também De um produto De um anestésico Que tem uma potência maior Para esses casos A gente consegue Resolver Entendeu Ou a gente Associando ali Um anti-inflamatório Um analgésico Também Via oral Para o paciente Para ajudar Também essa questão De sensibilidade A gente consegue Resolver bem E aí Entendendo o perfil Do paciente Porque normalmente Esse paciente Ele vai Depois ele retorna Outras vezes Você já sabe Que esse paciente Já tem esse limiar Mais baixo E aí você já vai Direcionando Um tratamento específico Para que ele realmente Tenha um tratamento Sem dor A Maria Arcanjo Escreveu assim Gostaria de perguntar A doutora Silviane Se tem uma técnica De fazer o implante Superior completo Sem ter que fazer Uma incisão profunda Para colocar osso Porque eu sofri Muito no passado E perdi o osso Devido a uma operação Com urgência Da coluna E quero muito Fazer o implante Na parte superior Moro em Vitória Desde já Sou grata Pela resposta Aqui já fui em três clínicas Todas elas fazem Incisão grande E eu tenho medo Nossa Que pergunta grande mesmo Deu para entender? A pessoa tem muitas dúvidas Totalmente Totalmente Maria Arcanja Muito obrigada Pela sua dúvida Pela sua pergunta E realmente Vai ser de muita valia Para todos Porque é justamente Isso daí Que a gente mais faz Na clínica É a técnica Que a gente mais utiliza Maria Arcanja É fugir Dos enxertos ósseos Tá? Então a técnica Que a gente utiliza Na clínica A gente busca Lugares estratégicos Como ela disse Na arcada superior Que seria na maxila Para fugir De enxertos ósseos Então nós somos Muito precisos Na localização É uma técnica Maria Que a gente chama De all on four O que que seria isso? Tudo em cima De quatro Onde a gente Não precisa Em quase que Vamos dizer assim 80, 90% Dos casos A gente consegue Fazer a instalação Dos implantes Em pacientes Que já perderam Os dentes Há muitos anos Há muito tempo Porque a gente sabe O seguinte Que quanto mais O tempo vai passando Mais o osso Vai reabsorvendo Então a gente Hoje a gente atende A gente atende pacientes Lá na clínica De 80 anos 70 a mais 60 a mais É realmente O nosso público maior São pessoas Que já perderam Os dentes Há muitos anos E quanto mais O tempo passa Mais o osso Vai reabsorvendo Tá? E isso não impede Mesmo um paciente Ali de 80 anos Fazer uma cirurgia Complexa Tá? Mas que não é Tão complexa Por conta Dessa técnica Que a gente utiliza A gente consegue fugir Dos enxertos ósseos Mesmo em pacientes Que já perderam Os dentes Há muito tempo E a tendência Dessa reabsorção É muito grande E aí provavelmente Pode ser Essa situação Que ela está passando Então a gente busca Minimamente invasivo Com apenas 4 implantes Buscando Regiões estratégicas E aí fala assim Nossa Mas eu não tenho osso E eu vou colocar Um implante Deste comprimento Sim A gente consegue Colocar implantes Grandes Implantes longos Pra dar Uma boa estabilidade Pra prótese Que vai ser colocada Ali em cima Pro paciente Poder mastigar Com segurança E sem fazer Enxerto ósseo Muito bem Muito bom A gente relembrar Algumas das Maiores dúvidas Dos nossos Telespectadores A respeito Desses assuntos Implante dentário Sensibilidade Botox Que a mulherada Ama Pra poder ficar Com a pele Mais esticadinha Né meu parceiro Que já fez Eu já fiz Inclusive E a doutora Continua sempre Respondendo as suas Perguntas Viu gente Pode continuar Mandando pro nosso Whatsapp Assim como esses Telespectadores Mandaram A gente Reveu Reviu Reviu Ai meu Deus É assim mesmo Obrigado Deus Pela oportunidade De fazer um programa Ao vivo No intervalo A gente volta já Mentira Mentira No intervalo não Tem mensagem Vai que o diretor Acredita e taf Joga a vinheta Já joga o intervalo É porque realmente Agora é mais vibe Mensagem Ai meu Deus do céu Vamos lá então Silviane Robson Um beijo pra vocês Aproveitem bastante O curso aí E depois vem trazer Essas novidades todas Aqui pra gente Em Guarapari Através do Instituto Oliveiras Grande beijo Faça também como Fagno Que mandou mensagem Dizendo Boa noite Família Panorama Quero brinde Que brinde Da onde que tirou Que vai ter brinde hoje Brinde Fagno Por favor Você pode me responder Que eu não entendi Eu também quero Ah quem não quer Não é mesmo Eu quero Temos também aqui Olha só hein Boa noite Casal Simpatia A nossa alegria De todos os dias Hoje tive a grata Satisfação de encontrar Com o Papai Noel De Guarapari O Panorâmico Demetrio Grande pessoa Que fez o meu dia Muito melhor Aqui é o João Batista De Vilagem do Sol Encontrou com o Papai Noel Né querido Já querendo um presente Também Fala a verdade Sim Daí a gente já está até famoso Viu o nosso panorâmico famoso Não ele está muito Não é pouco não Ele está muito E tem mais uma aqui Olha só Boa noite Josiemer São vocês sempre lindos Fico assistindo vocês E fico tentando Ganhar algum sorteio Mas eu não desisto Sou Marlene Matos Gente é aquela da Xuxa? Sou Marlene Matos De Camurugi Eu vou te falar uma coisa Marlene Continue Persista Não desista Porque um dia Quem sabe Não é? Sua hora vai chegar Sua hora pode ser Depois do intervalo Inclusive que vai ter sorteio Que isso Brasil É isso mesmo? Já falei logo Tem gente que fica enrolando Para salvar o nosso WhatsApp Já salva logo O número está aqui embaixo Pelo amor de Deus Só não vou falar como é ainda É Tem que aguentar Não adianta já mandar mensagem Tentando acertar o que vai ser Porque vai ser coisa nova Coisa nova Aliás coisa nova deliciosa Ai meu Deus do céu Vamos logo então Para esse intervalo A gente volta já já Não sai daí não Já estamos de volta Com o nosso programa Ao vivo Nesta quarta-feira E claro Recebendo mensagens Dos nossos telespectadores Olha essa meu parceiro Boa noite Adoro vocês Meu nome é Malu De Cataguases Manda um beijo Para minha mãe Zélia Beijo Zélia Eu também sou de Cataguases Malu Da sua terra Beijo para você Está morando aqui em Guarapari agora? Ah deve estar Deve ter vindo para cá Deve ter mandado um beijo para a mãe Melhor de Cataguases Vem todo para cá Tem outra aqui Oi queridos Como está lindo o cenário de Natal E com os dois aí Fica mais lindo ainda Desejo a vocês Um Natal abençoado E também para toda a equipe Da TV Guarapari Sou do Ipiranga E me chamo Ivone Ivone meu amor Um beijo para você Obrigada pelo carinho Não só com a gente aqui Mas com toda a nossa equipe Muito obrigada mesmo E tem uma outra que diz o seguinte Oi sou a Yara Beatriz de Oliveira Ambrósio Está bom para você? Nome completo Nome sobre nome completo Sou de Ubar, Minas Gerais Estou em Guarapari Assistindo este maravilhoso programa A galera que vem para Guarapa Vem curtir praia E assiste Panorama Um beijo grande para vocês Obrigada pelo carinho E pela participação Olha só Aproveita que está assistindo Panorama Salva já nosso WhatsApp Você já salvou né Que mandou mensagem aqui Fica esperta bebê Quer saber de surpresinha? Sua passagem por Guarapari Pode ter surpresas Sua passagem por Guarapari Pode ser ainda mais deliciosa Pega essa dica Porque vamos falar de quê? Vamos falar de festas De fim de ano Vamos falar de confraternizações Vamos falar também sobre Reunião das empresas Isso Natal Ano novo Vamos falar das delícias Da República dos Pães Essa padaria e confeitaria Gente, tão tradicional Na nossa cidade Que só faz delícias mesmo Tá? E que hoje Mandou pra gente aqui Pra gente mostrar pra vocês Uns salgadinhos deliciosos Que eu sou suspeita em falar Que eu já conheço É muito salgadinho Lá da República Gente, é tão gostoso É tão delicioso É tudo fritinho na hora Tudo feito com muito carinho E que você pode encomendar aí Pra sua festinha de aniversário Pode encomendar Pra o seu coffee break Pras confraternizações Como eu falei Não é isso? Sim E tem kit de salgadinho Com bolo também Mini torta doce Que além de gostosa Gente, é linda Olha isso aqui Na mesa de final de ano Que graça Não, tá linda demais Até pra Natal Você coloca Olha só Colocaram uma rosinha aqui vermelha Ficou a coisa mais linda Pra poder decorar lá A mesa de Natal Então se você tem vontade também Não passa vontade não, bebê Liga lá pra República Ou entra no Instagram da República Faz o seu pedido Porque eles tem precinhos Super camaradas, tá? Vale super a pena Eu vou até comer um salgadinho aqui Que eu tô com fome Nesse horário Tá com fome em casa, gente? Então eu vou até comer um bolo aqui Mentira, o bolo não vou comer não Depois vai explicar Por que eu não vou comer Hum, que delícia Então você pode fazer a sua encomenda O WhatsApp, como a Josi falou Tá aqui na tela Vou até falar também 992-71-9083 E o Instagram é República dos Pães Não, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Não tô brincando não É gostoso demais na conta Pelo amor de Deus É delicioso Depois eu vou contar uma história Nosso diretor Sabe o nosso diretor Fica falando de vez Com vocês aqui Eu deixei ele viciado Uma época Na coxinha da República dos Pães É ou não é, Angelo Massimo? Você consegue responder? Eu deixei ele viciado Na coxinha da República Ah, hoje eu não quero responder Não quero responder Poxa vida Então deixa a gente no vaca Mas olha só Eu acho que ele tá com medo De brigar De brigar com ele E comer coxinha na rua É, deixa quieto Deixa quieto Não vou comprometer o diretor hoje não Mas esse deve estar se perguntando assim Tem os contatos Vocês passam no WhatsApp Tem o Instagram Onde ficam as lojas físicas? Olha, tem duas repúblicas maravilhosas, tá? Tem uma lá na Praia do Morro Pra você que tá aí na região da Praia do Morro Passando férias Passa na República pra comprar E tem também em Muquiçaba Que é super tradicional Todo mundo conhece Super facinho de chegar Na de Muquiçaba Você pode chegar lá Sentar com os amigos Tomar um café ali É super gostoso, tá? Então duas lojas da República dos Pães Praia do Morro e Muquiçaba Muito bem E aí como eu falei A Jôs tava roubando Só a grande Falei Vou roubar o bolo Não vou roubar Essa mini torta doce Sabe por quê? Rouba não Porque ela vai direto Pra casa de alguém Que tá assistindo o Panorama Agora Olha só É pra você aí de casa, bebê É, aliás Não é agora não Porque a gente não vai entregar Hoje não tem delivery não Não vai exatamente agora não A pessoa vai vir buscar Aqui na TV, tá? Quer ganhar então Essa mini torta doce Manda pro nosso WhatsApp Agora O 997-819-967 Onde ficam as duas lojas Da República dos Pães Gente, mas eu acabei de falar Onde ficam as lojas Tá fresquinho na memória Pra quem tá assistindo Pelo amor de Deus Acabei de falar Tom, pra você Que eu sei que vai chegar Um monte de mensagem Agora Então você tem um minuto Pra mandar, tá? Onde ficam as duas lojas Da República dos Pães Valendo então Essa torta doce Que maravilhosa Pra você levar pra casa, tá? Vamos lá Vamos lá Enquanto isso Tem fotinhas também No nosso WhatsApp Enquanto isso Ah, eu vou pegar também então Enquanto isso Eu tenho uma vinheta Pra chamar Será que eu consigo comer Enquanto roda a vinheta? Vai, vai lá Você no Panorama Não deu tempo Fui solidária a você Não comi Pra poder dar tempo De você terminar de mastigar Enquanto eu vou enrolando aqui Entendeu? Enquanto eu vou enrolando aqui Porque vai ter você No Panorama Agora engole Não engasgue Pelo amor de Deus Meu tempo Graças a Deus Amém, igreja Primeira foto Que mandaram pro nosso WhatsApp Tá na tela Olha que bonito Adriana mandou o pôr do sol Lá em Perocão Beijo, Adriana Obrigado pelo registro Sofia É a segunda fotinha Olha que linda a Sofia Toda estilosa Terceira foto Esse aí também todo estiloso De fantasia É o Caio Do bairro Ipiranga Beijinho pra ele Mirela Agora Muito bacana a foto também A Mirela ajudando o vovô Daniel No barco ali O vovô deve ser pescador Então beijo pros dois Beijo pra essa família E pra encerrar O Joaquim da Praia do Morro Que encontrou com a Josi Acho que lá na feira De mulheres empreendedoras Gente, coisa mais linda Ele veio Falou que assiste o Panorama Que gosta do Panorama Aí o pai tirou foto Foi uma delícia Encontrar com essa galera lá Foi muito legal E um beijo pra todo mundo Que mandou foto Que eu não consegui comentar Porque eu estava ocupada Isso aí Agora a gente vai ter mais um tempo Pra comer o salgadinho Enquanto a Elô vai falar Agora nós vamos ficar quietinho E a Elô vai falar Notícias do dia E Josi e Emerson Boa noite pra vocês E pra todo mundo Que está aí acompanhando o Panorama Olha, daqui a pouco No Jornal Guarapari A gente vai mostrar Que a unidade de saúde O doutor Roberto Calmon Que funciona aqui No centro da cidade Foi alvo de furto E sabe o que eles furtaram? Os fios de energia Então hoje pela manhã Ficou complicado ter atendimento Por lá Porque não tinha energia Na unidade de saúde Olha só que situação A gente vai mostrar Essas e outras notícias Daqui a pouquinho Aqui no Jornal Guarapari E é claro que eu conto Com a sua companhia Às 7h40 da noite Logo depois do Panorama Tá certo então Elô, obrigada mais uma vez Por adiantar os destaques Do Jornal Aqui no Panorama Só lembrando então Jornal Guarapari Coladinho com o Panorama Muito bem Agora vamos lá Vou soltar já Será que alguém Está querendo ganhar Aquela mini torta doce? Será que deu tempo De participar? Será que alguém Está querendo gente Participar e ganhar Lá da República dos Pães? Não sei Olha lá Um tanto de mensagem Está chegando Nossa senhora Vou clicar em alguém Se Deus quiser Amém Vamos lá Alguém vai ganhar Alguém vai levar Essa torta para casa Pode mostrar eu clicando aqui Para ver que é bem aleatório Não abriu Não abriu Também uma Da outra Não abriu de novo Agora abriu uma E aí Tem que responder certinho Onde ficam as duas lojas Da República dos Pães Se errar não vai levar não República dos Pães Avenida Paris Na Praia do Morro E Muxaba Ganhou Quem é a pessoa? Eu não vou conseguir abrir Agora está chegando muita mensagem Mas o final do telefone É 6348 Ganhou 6348 Levou essa super torta Para casa Depois a gente combina Com você aí Robson Já mandou aqui Robson Robson querido Se deu bem E eu vou te contar uma coisa Não ganhou Passa na República Faça sua encomenda Porque vale super a pena E vou falar mais uma coisa Posso? Diga Vou dar uma dica agora Para as pessoas Que querem ficar Mais lindas Para as festas De final de ano Todo mundo quer Todo mundo quer Dar aquele upgrade No visual Para o Natal Para o Réveillon Para o Verão E a nossa dica é Instituto de Beleza Malagute Que fica aqui No centro da cidade E que vem com mais Uma transformação Nossa Olha esse cabelo louro Gente Diminuiu um pouco O tamanho Mas não deixou De ser um cabelão Sim E o loiro Gente Que loiro mais lindo Que ele fez nela ali Pelo amor de Deus Léo você arrasa demais Cada semana que passa Eu vou ficando mais impressionada Com as coisas que ele faz Ficou lindíssima E se você quiser Você também pode ter Essa transformação Lá no Instituto de Beleza Malagute É só fazer o que Meu parceiro Muito fácil Chega lá e fala Que você quer o combo Seguinte Luzes tradicionais Corte Reconstrução E finalização Tudo por 320 reais Gente 320 reais Para fazer isso tudo E ainda parcelado No cartão Então corre Entre em contato Os contatos do Léo Estão aí Para você poder Marcar o seu horário Vou lembrar para vocês Que o Instituto de Beleza Malagute Fica aqui no centro Da cidade Na rua da Caixa Econômica Super fácil de encontrar E detalhe Abre 10 da manhã E não tem hora Para fechar Muito bem Não posso ir para lá Que eu acho que a gente está saindo Do enquadramento Está saindo? Pronto, obrigado Eu não queria tampar a árvore de Natal Daqui a pouco eu estava lá Eu não queria tampar a árvore de Natal Gente Até porque tem umas coisas Tão bonitas Aqui desse lado Tem tanta coisa bonita Vamos mostrar mais um pouquinho Tem tanta coisa colorida Aqui na nossa árvore Tantos envelopes Boatos que nesses envelopes Tem prêmios Será? A gente diz que tem até pix Acho que não Acho difícil Acho que isso fica melhor Diz que tem até pix Quem sabe Não é? Será que tem pix? Não sei Deve ter pix Tem presente Isso a gente sabe Tem presente E é para você E você já pode Quem não ganhou A torta da república Já vai agora falando assim Eu quero Eu quero participar Aqui a gente vai tentar Sortear uma pessoa No próximo vlog Manda um eu quero Manda um eu quero participar Me liga Estou aqui Fica esperto Porque pode ser a sua chance Depois do intervalo De participar com a gente Porque tem muito prêmio nesse programa Isso aí Você tem só um intervalo Para mandar um Me liga Que eu vou te ligar já já Previsão do tempo Para a gente ir para o intervalo Sol com aumento de nuvens Amanhã mínima 21 graus E máxima 32 A gente volta já Já estamos de volta ao vivo Nesta quarta-feira Muitas mensagens chegando aqui Gente que quer brincar Quer participar com a gente Aqui e ganhar prêmios A gente vai sortear já já Continua mandando aí Me liga para o nosso whatsapp Tá bom Exatamente Porque daqui a pouquinho Tem prêmio para vocês Aqui no nosso programa Por enquanto Vamos direto Fazer sabe o que? Dica de economia Meu amor Porque está chegando o natal A gente precisa dar um reforço Aí na nossa dispensa Na nossa geladeira Vamos para onde? Vamos para o super top Seu natal começa no supermercado super top Abóbora melancia 1,99 kg Batata doce 2,99 kg Cenoura 3,99 kg Cebola 4,99 kg Detergente limpo 2,49 kg Sabão em pó minuano 1,614,99 kg Margarina quale 500 gramas 7,49 kg Farinha de trigo número 1 3,89 kg Açã envolvido 22,99 kg Brama latão 3,79 a unidade Faça como o papai noel E venha para o supermercado super top você também Bairro Cubissec Eita que esse papai noel não é bobo não, hein? Não perde tempo não Ele já passa lá no super top também Para poder economizar de verdade E sobrar mais dinheirinho aí para comprar os presentes, né não? Papai noel está esperto Super top no bairro Cubissec E se você pensa que acabou Não acabou não Tem mais super ofertas agora para você na nossa tela Fala aí meu parceiro Vou te contar uma coisa Esse mocotó está muito barato Mocotó Vamos falar do mocotó então bovino 4,99 kg E a costela Baratíssima 15,99 kg o quilo da costela O patinho está 29,99 E vou falar também da linguiça calabresa Que está 17,99 Não, repete o preço da costela, gente Porque está inacreditável Está 15,99 mesmo 15,99 o quilo da costela bovina, gente Tem que correr e aproveitar Eu amo a costela cozidinha Sopadinha Com batata Com fruta pão Com aipim Pelo amor de Deus Dá até fome Só não vou ficar com mais fome Porque tem salgada ali para comer mais daqui a pouco Supermercado super top do bairro Cubiché Que é a nossa dica de ouro Para você economizar de verdade E pode fazer suas compras também Pelo WhatsApp Já falei, não perde tempo não Muito bem Agora vou sortear alguém Já vou ligar para alguém aqui agora E aí, você mandou para o nosso WhatsApp agora Me ligue, quero participar Estou aqui, me chama Se mandou, fique atento Porque vamos ligar para um de vocês agora Para participar da nossa brincadeira E quem sabe ganhar um super prêmio Tem alguém me ligando insistentemente Não é para você me ligar A gente que vai te ligar, viu? Exatamente Está até atrapalhando aqui Vamos lá Vamos lá Cuidado, moçada Atendeu, alô Já fez festa Gostei Como é que é o seu nome? Ih, caiu o vídeo Aí, voltou Alex Alex, da onde? Está feliz Oi, piranga Nós somos seus bons Nós somos o top De vocês, adoro Que bom, Alex Eu sou do entendido onde ele é Do Ipiranga Ah, do Ipiranga Show de bola, querido Que delícia ter vocês aqui Com a gente no nosso programa Cadê a Marinete? Cadê a Marinete? Mostra a Marinete Ela está dormindo Está doidão, Marinete Acorda, Marinete Mas vai ficar boa logo Vai ficar boa logo, meu amor Um beijo grande para você, viu? Vamos lá, vamos brincar Quero saber se você vai ganhar um prêmio agora com a gente aqui Mas tem que acertar a brincadeira Tem E tomara que ele ganhe porque não tem muito tempo hoje Vamos embora, Alex Hoje é brincadeira nova Batalha Naval Alex, você tem que achar um barquinho aí que está escondido Você vai ter três chances Três chances Vamos lá então Escolhe aí um número e uma letra Qual a letra? Letra A A5 Será que tem barquinho no A5? Cadê a Abra? Gente! Meu Deus, eu acredito De cara ele ganhou Olha, não estou acreditando nisso Bota ele na tela aí Já ganhou a possibilidade de ter um prêmio aqui com a gente, querido Comemora que você ganhou Ele está comemorando? Deixa eu só falar para o público de cara Bota de novo o painel lá, Angelo Só tinha três barquinhos escondidos nesse painel inteiro aí Só tem três barquinhos Ele achou um, viu? Ele achou de cara Querido, olha só Vamos mudar de lado agora Agora ele vai ganhar o prêmio dele Você vai escolher agora aqui com a gente A cor de um envelope Tem amarelo claro, amarelo escuro, rosa claro, rosa escuro Tem azul mais claro, azul escuro O que você escolhe? Tem um nudezinho ali também Qual a cor que você quer? Alex? Ah, está deixando a esposa escolher Bora? Eu quero esse último de cima aí Da árvore de Natal Último amarelo Esse amarelo aqui de cima? Isso Show de bola Vamos ver então qual foi o prêmio que você ganhou aqui do Panorama Que só tem prêmio bom nesse programa, hein? Tem coisa boa Gente! Deixa eu ver Olha isso Ele está fazendo a festa até agora Ele ganhou um voucher de 200 reais na loja Bambino Mostra ele aqui, pelo amor de Deus Olha a festa que ele está fazendo Ai, que delícia, gente Mostra aqui, pelo amor de Deus Tem um diretor aí, gente, para mostrar ali, pelo amor de Deus A câmera vai vir para cá alguma hora, eu acho Olha só Arrasaram, viu? Um beijo grande para vocês Vocês já tinham ganhado alguma coisa aqui no programa? Nunca tinham ganhado não Sempre nós manda mensagem aí Eu e minha esposa estava aqui mandando mensagem Todos os dois juntos E aí eu fui, entendeu? Graças a Deus Amém Deus foi Foi bloqueado, né? Graças a vocês, eventualmente, vocês estão top Ô, meu querido Um beijo grande para você Aproveita, ó O Emerson vai convidar com você para poder usar o seu prêmio E vai logo, porque está cheio de promoção lá na Bambino Aproveita E obrigado pelo carinho com a gente aqui no Panorama Viu? Beijo para você e para sua esposa aí Tchau Beijo para vocês Obrigada pela participação Está vendo só? Não pode desistir Uma hora chega a vez de vocês de ganharem também aqui no nosso programa, tá? Amei a participação deles Gostei, fez a festa o tempo inteiro Sozinha fez a festa toda E mereceu ganhar um prêmio bom Que a mulher estava lá, ó Se recuperando Vai ficar boa logo E a gente vai ficando por aqui Mais amanhã Quinta-feira Se Deus quiser Estaremos de volta Ao vivo às sete da noite Com muito mais para vocês Quem sabe vai ter mais Envelopinho ali Olha, eu estou vendo que tem mais ali, ó Um, dois, três, quatro Até perdi as contas Se Deus quiser Até amanhã Não perde tempo não Cola com a gente que é sucesso, hein? Beijo no coração de todo mundo Até amanhã, se Deus quiser Tchau